Então eu divido, divido esse prêmio, porque o meu coração não vai aguentar muito, porque é a segunda vez que me prestaram uma homenagem, quando terminou a novela, que eu não sabia, meu coração já não está aguentando tanto. E agora esse prêmio vem dessa maneira, eu não sei o que é que eu faço, mas eu quero dividir, sobretudo com as reações que eu tenho recebido nas ruas. Perdão, eu não vou chorar, me refaço. Do povo, do povo, nas ruas, eu acho que conseguimos com a novela, e particularmente com o velho, dar um pouco de alegria, eu recebo, porque o nosso povo foi muito maltratado nesses últimos quatro anos. O nosso povo foi desrespeitado nesses últimos quatro anos. E é preciso que agora, a partir do primeiro de janeiro, nós consigamos reconstruir este país. Senhoras e senhores, Osmar Trago!